Qual a grade curricular do curso Gestão de Segurança Pública e Privada? O que ele vai aprender, mestre? Quais são as principais matérias? Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Processo Penal, Direito Processual Penal, Lei 3.619.941. Ele vai aprender Comunicação Empresarial, Teoria Geral da Administração Pública e Privada. E é isso aí que ele vai aprender. São as principais matérias do curso, é isso aí que ele vai aprender. Órgãos de Segurança Pública e Privada, tem essa aula também. Segurança Pública, artigo 144 da Constituição e Segurança Privada. Então é isso aí que ele vai aprender no curso. Muito bom. Lembrando também que quem quer ser instrutor de segurança, esse curso também ajuda muito para você conseguir liberar algumas matérias lá para você. Igual você falou que serve como prova de títulos, né? Para quem quer ser, igual, agente penitenciário aqui, onde eu moro, eles não fazem concurso público há muitos anos. Eles trabalham com DT, né? Designação Temporária. E aí você, com um curso desse aqui, você consegue pontos para você ser aprovado, né? Designação Temporária.